Um pedacinho da Itália no interior do estado. O Bom Dia São Paulo mostra hoje Pedrinhas Paulista, que foi fundada por imigrantes italianos e tem as marcas dessa colonização europeia por toda a cidade. Grandes arcos, pilares e monumentos, características da arquitetura romana bem mais perto do que você imagina. Esta é Pedrinhas Paulista. Uma pequena cidade no centro-oeste do estado, com cerca de 3 mil habitantes, fica a quase 500 quilômetros da capital. Aqui, quem não é italiano é descendente. A nossa família vive tudo junto da Itália. Então nós fiquemos 10 anos em família. Depois a família começou a crescer e eu peguei essa terra, construí essa casinha e viemos morar por nossa conta. Comecemos a vida da nossa família mesmo. 28 famílias de imigrantes chegaram aqui há 60 anos, fugindo da crise da Itália depois da Segunda Guerra Mundial. Elas tiveram muito trabalho, mas conseguiram transformar uma área onde só havia mato, numa produtiva plantação de café e algodão. Esses jovens de várias cidades estão em Pedrinhas Paulista para um encontro religioso e aproveitaram para conhecer a história da colônia italiana. Eles visitaram o Museu dos Imigrantes e depois foram conferir a influência deles na arquitetura da cidade. Pedrinhas é a cidade mais bonita da região e ia ser muito raro uma cidade do interior ter todos esses recursos, todos esses pontos para realmente chamar muita atenção. É, Berto, está pensando em outra fama da cidade. A comida é muito bom, comida italiana é massa, eu recomendo todo mundo a vir. Aqui sempre tem família reunida em torno da mesa, mas é em agosto que realiza sua maior festa, a Macarronada de São Donato. O prato típico da Itália é servido nas ruas e foi nas ruas que nós encontramos uma outra atração de Pedrinhas Paulista. Quando os italianos e descendentes não estão em época de plantio nem de colheita, eles se reúnem aqui nessa praça. E a atração é o Scopone, um jogo de baralho napolitano. Agora me fala uma coisa, essa movimentação que vocês fazem aqui, essa barulheira atrai gente? Ah, atrai. Mas só que os caras de fora, acho que a gente está até brigando, mas não, italiano é assim mesmo, fala alto, fala com a mão. Pedrinhas Paulista é uma terra quente, por isso o bosque municipal está sempre movimentado. Aqui o que não falta é sombra. Vem com as crianças, eles brincam no bosque, porque na cidade, porque a gente mora em Assis, né? Então lá na correria, trabalha o dia todo. Então no final de semana a gente vem pra cá pra eles brincarem, se sujarem mesmo, brincar de bola, correr. Aí faz um piquenique, chupa sorvete. E sempre que há visitantes, tem apresentações de tarantela, dança típica italiana. Hélio veio do Rio Grande do Sul para registrar tudo num documentário sobre a imigração italiana no Brasil. Eu acho que você pode perceber como é bacana e lindo. Isso, como se diz no italiano, a gente arrepia os pelos, né? Pra ver e recordar as tradições dos nossos italianos. E essas danças e essas músicas também fazem parte disso. O que é A CIDADE NO BRASIL